Olha, eu tô aqui na Ufiba, Vitória da Conquista, Bahia, a fim de vacinar. Olha a placa aqui, autorizada pela universidade, na porta, bem instaladinha, bonitinha. Não existe trabalho, não há vida. Fora Bolsonaro, vacina para Tordix. Sei lá como é que lê essa merda. Isso precisa ser severamente punido. As nossas publicações tem como objetivo levar informações ao povo brasileiro, sobre a atual situação em que se encontra o nosso Brasil. Se você ainda não fez a sua inscrição em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber as novas publicações. Se gostou de como nós te levamos estas informações, compartilhe com os seus amigos e familiares. Não esqueça também de indicar o nosso canal, para seus amigos e familiares. E de assistir outros em nosso canal assim que tivermos mais informações sobre este tema. Iremos publicar no canal. Este é o canal da família brasileira.